Saraval Exumirim Tranquinha Laroyé Ele é moleque, mas sabe bem o que faz Ouve dizer que ele é anjo, mas também é o satanás Brincou na rua, brincou na encruzilhada Meia noite Exumirim deu a sua gargalhada É, é gargalhada É demanda despachada Enquanto quebra feitiço Exumirim Tranquinha dá risada É gargalhada É demanda despachada Enquanto quebra feitiço Exumirim Tranquinha dá risada Lara, essa é a tranquinha Até a próxima Tchau